Olá gente, tudo bem? TV Agendão chegando nessa festa maravilhosa Nós estamos na cidade de Osas Você sabia, Maria, que a minha cidade tem 700 mil habitantes? Você sabia, Maria, que a minha cidade é a segunda no BIP do estado de São Paulo? Você sabia, Maria, que ela tem a nona nível de Brasil? Ai garota! Então, e hoje você está visitando a minha cidade Eu sei que você está nessa festa maravilhosa Conta pra nós o que é que você quer apresentar para os nossos telespectadores, menina Cidade maravilhosa, com certeza A festa está muito boa Muitas pessoas aproveitando essa festa tão importante Que é Santo Antônio, padroeiro dessa cidade Eu vim de um bairro aqui perto Eu vim da região de Santo Amaro Mas vim pra cá pra estudar a festa E também mostrar um pouquinho daquilo do qual me dedico Atualmente, eu me dedico a editora Weber Farnaso É uma editora que publica livros Os nomes vim de educar a cultura do ser humano e a cultura do homem, né? E uma das coisas que eu me dedico nessa editora É propagar uma consulada de mulheres quesas pelos padres Então hoje, eu vim aqui pra festa Dizendo as contas que está levando pelos padres E me ajudou a fazer a vida desse democionário Que joia, né? É o democionário da maternidade espiritual pela santificação dos sacerdotes E um dos meios de achar esse democionário É no site da editora Weber Farnaso www.doravefarnaso.com.br E nós temos também o nosso site Que está no Google Que é a Consulada do Mãe dos Sacerdotes Então, e a gente Agora nós vamos abrir um pouquinho ele, tá certo? Pra gente mostrar as imãs Olha, eu sei que coisa bonita Aqui é a Nossa Senhora E a Mãe do Banto dela é todos os bíblicos E todos os sacerdotes Vem mais aqui Esse democionário, ele é todo completo Então, ele tem todas as orações da maternidade espiritual Mas tem também orações próprias pra nossa democionária E tem mais imagens? Foto? Tem, mas algumas contas pequenas Que vão entre as orações Mas a principal mesmo é essa da frente E essa daqui de trás Olha aí, olha só Aqui também tem Nossa Senhora E a Bátia tem um sacerdote de modo especial Que eles são mongos, são frades E no contra-capa Mostra pra nós Aí Então, minha querida, né? Tô tomando a liberdade Eu sei jovem Você sabia? Sabe quantos anos eu tenho? 76 anos Mas com a cabeça de 18 Porque eu sou católico, apostólico Romano, né? Então, se a gente é católico E a novidade, sabe o que é que é? Nós estamos no movimento Movimento da melhor idade na TV Não é grupo, é melhor, né? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos na Rua Estrela 370 Lá no Jardim Belmonte, Novo Osasco Na comunidade Santa de Virgem Frei Galvão E tem a direção do Padre Flávio, né? E logo, logo está sendo inaugurado lá, né? A gente vai mandar um convite pra você Então, eu queria que você deixasse mais uma vez Todas as informações da empresa, da editora E eu vou ficando por aqui E vamos curtir também a festa, né? Comer as coisas gostosas que estão aqui Eu vou deixar você um beijo no seu coração Pela beleza que você é Maria Fui, tchau, tchau Tchau, tchau